E se eu te dissesse que sua conta de energia pode ser reduzida para menos de 100 reais por mês? Estou aqui com Flávio Aguilar da Solartec que vai nos dizer se isso é possível mesmo. Tudo bem Flávio? Tudo ótimo Roberto. Quem está nos assistindo com certeza está pagando caro a sua conta de energia. Mas a Solartec vai fazer você produzir a sua energia com os painéis fotovoltaicos. Flávio, em quanto tempo a conta de energia já começa a reduzir o valor? Após a implantação dos painéis você começa a gerar automaticamente sua energia. Após 60 dias a sua conta vai reduzir em até 95%. Por exemplo, você que paga uma conta de 600 reais vai cair aproximadamente para 90 reais com a energia solar. E como estão as taxas para o financiamento dos painéis solares? Até o final de abril de 2020 todos os contratos de financiamento terão bônus de 5 mil reais. As taxas variam de 0,75 a no máximo 1,4% ao mês. Na tela a seguir estão as cidades que poderão ligar para o Flávio Aguilar e solicitar uma visita em domicílio. Solartec, o sol que move essa energia. E aí